Eu não tenho o poder de revogar a reforma trabalhista, nem nenhuma outra coisa desse governo no primeiro dia. Portanto, é um nonsense absoluto. O que é que eu digo com clareza? É que nós precisamos substituir esta selvageria, a quem demos o nome de reforma trabalhista, por uma verdadeira reforma trabalhista. Que eu vou propor nesses seis meses. Vou convocar os empresários, vou convocar os trabalhadores, vou convocar a universidade, vou convocar a legislação internacional comparada. E se eu puder pesar nesse debate, eu vou tentar ponderar o empresariado brasileiro que jamais prosperou qualquer nação do planeta Terra, introduzindo no mundo do trabalho insegurança jurídica e insegurança econômica. Não por acaso, o país mais agressivamente competitivo entre os países industriais é a Alemanha, que tem o maior custo por hora trabalhada do planeta Terra. O que está debilitando a indústria brasileira é câmbio e juro, não é salário. Claro que nós precisamos corrigir, por exemplo, a aberração da Justiça do Trabalho. Eu fui governador, eu sei quanto abuso eles cometem. Então, não se preocupe com isso. Eu vou proteger o quanto possível na diretriz que eu der ao debate, mas o meu compromisso com as centrais sindicais é trazer essa bola de volta para o meio de campo. Até lá, não vai mudar nada. Nós vamos fazer um debate de seis meses. Confiança não é simpatia. Confiança é você não mentir para o companheiro. Então, eu recebo aqui essas manifestações como expressão do equívoco. Bem intencionado, não duvido nenhum equívoco. As pessoas imaginarem que vai ter capitalismo sem consumo de massa, o consumo de massa se afirma na renda do povo. Você não tem capitalismo sem consumo de massa e não tem consumo de massa sem renda do povo. Isso é uma obviedade. A China acaba de passar o Brasil por custo por hora trabalhada. Isso é uma grande bobagem. Porque nós estamos deixando de barato um juro estúpido como esse que nós temos. Não há vaias para isso. O Meirelles estava aqui, eu estava ouvindo o concorrente ali. Eu estava ouvindo o concorrente ali na coisa. O Meirelles parece que não estava em Marte, quando o Brasil concentrou 85%. Aí vem falar em fintech. Concentrou 85% na mão dele, presidente do Banco Central com o Lula. E eu contra o Ceará, meu companheiro Robson. Tinha cinco bancos quando eu era ministro da Fazenda, em 1994. A carga tributária brasileira, quando eu fui ministro, cavalheiros e damas, especialmente os que me homenagearam aí com essa... Não sei, tudo bem, respeito, faz parte. Mas repare bem, a carga tributária era 27% do PIB. Com o Fernando Henrique passou para 36,5%. A dívida pública com o Itamar, comigo, que tive o maior superávit primário da história do Brasil, vão no Google. 5,2% do PIB foi superávit primário no ano 94. Eu, ministro da Fazenda. Ano eleitoral e o do último trimestre, que é o ano que se mais gasta tradicionalmente no Brasil. Vamos ver quem fez o maior superávit. Eu comprei a dívida imobiliária do Ceará com 20 anos de antecedência no seu vencimento, porque trabalhava com o maior superávit primário do Brasil, nunca repetido por ninguém. Então, eu tenho uma certa autoridade para tratar os assuntos e olhar as coisas com um olho complexo. Vejam bem, 50 milhões de compatriotas nossos estão vivendo o pão que o diabo amassou na informalidade e no desemprego. O Brasil tem quase um milhão de senhoras que fizeram uma mamografia, que é um exame barato, descobriram um nódulo no seio e estão aguardando em três anos, em média, para fazer a punção, para saber se aquilo é um câncer ou não. Cavalheiros, vamos botar uma mão na cabeça, vamos pensar um pouquinho no coração. Só ganhar dinheiro é uma coisa importante, mas a gente tem um povo para alimentar. Nós temos uma gente para dar oportunidade, para ter dignidade, para trabalhar. E eu vou servir essa gente, a única forma de servir essa gente é fazer o Brasil que produz ser prestigiado. Só eu estou falando que vou ajustar a taxa de câmbio para organizar a competitividade sistêmica da economia brasileira. E tome pancada. Para começar, nós precisamos desconcentrar, impor aqui um choque de capitalismo no setor financeiro brasileiro. Por quê? Porque nós permitimos, nos últimos 15 anos, contra a minha opinião, quantas vezes escrevi, quantas vezes reclamei, e as pessoas acham que eu sou zangadinho, não sei o que, sangue quente, não é nada disso, é que eu sou um estudioso, vivo dedicado ao Brasil a minha vida inteira. Então, você tem hoje a menor selic nominal dos últimos 20 anos e a taxa de juros real em elevação na ponta. Por quê? Porque a inadimplência explodiu e eles estão gravando no setor mais formal e que está adimplente, o ônus dessa, e é uma brutal retração de crédito. Só tem um jeito. E aí, vejam bem, como o Brasil, de novo, tem sorte. Para a nossa grave surpresa, ou talvez dos senhores, mas não tanto minha, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica participam dos jantares do Oligo Apólio. Aí sim, eu prometo. No primeiro dia, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica vão sair do Oligo Apólio e vão começar a disputar cliente e share de mercado, descontando duplicata pela conta de custo de capital, mais a natural custos operacionais, mais uma rentabilidade em linha com o mundo. Isso quer dizer 0,75 para começar, contra o e-mail que tem hoje de desconto de duplicata ao mês, nós estamos falando aqui. Depois, impor uma regulação das fintechs que não permita que o Oligo Apólio tome conta. Então, as fintechs são a grande saída tecnológica, lamentavelmente, aqui o risco é começarmos a internacionalizar o sistema financeiro, que eu não gostaria que acontecesse. Então, as primeiras providências serão essas. Eu espero que elas sejam suficientes, se não, outras serão tomadas. Mas algumas também acontecerão. Por exemplo, eu pretendo recapitalizar o BNDES, que foi completamente desmontado, e recriar a TJLP, que é minha filha. Eu que criei a TJLP quando ministro da Fazenda do presidente Itamar Franco. Assim como também criei, para forçar a desindexação de salários, atenção quem me vaiou, a participação dos trabalhadores nos lucros e resultados das empresas. Foi um amigo aqui, está lá a minha assinatura, quando ajudei a fazer o plano real. Portanto, eu estou absolutamente sensível, porque os dois preços centrais da economia que estão desindustrializando o Brasil são juros e taxa de câmbio. E eu vou agir pesadamente nesses dois preços centrais para devolver à indústria brasileira a capacidade de sobreviver e competir. Pronto. Pronto.